Luizinho escapou do primeiro, Lúcio Flávio ajeitou, veio o chute para o gol! Gol! Lúcio Flávio! Depois de quase 11 anos, ele volta. E volta com o que melhor sabe fazer. Volta fazendo o gol. Lúcio Flávio! Com a perna esquerda, no canto do goleiro Ivan. Ele dizia que sonhava com esse momento. Em voltar ao time do Paraná Clube. Em voltar no time que ele é torcedor desde pequeno. É você ver todos os ângulos, a gralha lá no fundo vibrando, o chute colocado, mortal. A vibração, a alegria. Do camisa 10, do novo camisa 10. Ele está de volta. E fazendo o gol. Em voltar no momento. E você ve. E você vê. Você está no ego末or. Você tem um golpe.